E mesmo que eu ande no vale da morte, eu sei, mas eu temi o espanto da madruga Tentei te encontrar, mas do Egito eu nem dei fuga Socorro bem presente na hora da angústia E mesmo que eu buscasse a ti, minha força não ajuda Um depravado, caído bem longe da sua presença A luz é ofuscada pelo breu de trevas densas Essa é minha recompensa de não te ouvir no jardim Um lindo início em família, solidão é o fim pra mim E não há chance, relance de viver como era antes Não consigo me salvar e o meu pecado é escandaloso Sou tipo um andarino, imagem do mal ambulante E mesmo em alguma virtude me vejo sendo orgulhoso Eu paguei pra ver e o preço da minha queda é não conseguir andar por mim mesmo Não vejo você, minha situação não me permite te escolher E eu tô perdido e não sei que rumo tomar Quem dirá encontrar meu Deus? E na eternidade sabia que eu ia pecar E mesmo assim o seu amor me escolheu O pai busca pra si uma família E nos predestinou para cumprir a vocação Os filhos redimidos vivendo em harmonia Renova nossa mente e dá um novo coração O pai busca pra si uma família E nos predestinou para cumprir a vocação Os filhos redimidos vivendo em harmonia Renova nossa mente e dá um novo coração Uma nova vida tenho, Deus me aceitou Um cancelado recebido de volta pro Criador A canção da criação que espera a manifestação Dos regenerados filhos que anseiam a comunhão Como ir atrás de um Deus que antes mesmo veio a mim Eu não tinha condições de aceitar alguma coisa Sabia desde o início qual seria o meu fim E é ele quem me aceita a fazer parte da noiva A graça irresistível de um amor inabalável Transforma o impossível de um ser tão vulnerável A imagem invisível do mistério inexplicável A igreja é o infalível, propósito inigualável Que esteve escondido por eras em Cristo Mas não podemos deixar de falar do que nós temos visto Em seu nome o cego vê, surdo ouve crer E faz um pecador como eu se arrepender Agora o solitário encontrou uma família Não vive mais pra si e compartilha da mesa Enquanto o humilhado se humilha mais ainda Cristo é exaltado e contemplamos sua beleza O pai busca pra si uma família E nos predestinou para cumprir a vocação Os filhos redimidos vivendo em harmonia Renova nossa mente e dá um novo coração O pai busca pra si uma família E nos predestinou para cumprir a vocação Os filhos redimidos vivendo em harmonia Renova nossa mente e dá um novo coração O pai busca pra si uma família E nos predestinou para cumprir a vocação Os filhos redimidos vivendo em harmonia Renova nossa mente e dá um novo coração Tchau, tchau